Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e considera a aprovada finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber e discutir e votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da deputada Ana Paula Siqueira, em que requer juntada documentos essenciais à tramitação do Projeto de Lei nº 96, anexe à referida proposição. O ofício do Sr. Carlos Alberto dos Santos Oliveira, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitando que esta Casa encaminhe o Projeto de Lei com vistas a anistiar os servidores militares exonerados por participar da greve de 97. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, designando os relatores, os projetos 4102, 578, 599, deputada Ana Paula Siqueira, projetos 540, 587, 592, para o deputado Bruno Enger, Projeto de Lei nº 566, 580, em primeiro turno, e 595, em turno único, para a deputada Cirise Laviola. Projeto de Lei nº 590, em primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 570, projeto de lei complementar, nº 80, ambos em primeiro turno. Projeto de Lei nº 4095, 588, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto 579, 581, 588, deputado Guilherme da Cunha. Projeto 576, 585, em primeiro turno, 583, em primeiro turno, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da áudio do dia, que compreende a discussão e votação de aparecer por sua proposição e sujeito à apreciação do plenário. Vem à mesa, requerimento para que sejam apreciados. Tendo em vista o requerimento de minha autoria, solicito ao deputado Zé Reis que faça a sua leitura. Senhor presidente, na oportunidade, requer que a relatoria dos deputados Charles Santos, bem como o deputado Bruno Engle, sejam apreciados em último momento, respeitando a ordem do dia. Em votação, os deputados que concordam com o mesmo, mantenham como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor deputado Dalmo Ribeiro. Vamos chamar, abrindo aqui a nossa pauta, projeto 4.609, obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir o portador de transtorno autista no rol alencado com atendimento prioritário, sendo de autoria do deputado Cristiano Silveira e relatora, deputada Celise Laviola. Consulto se, vossa excelência, estabilitada, emitiu o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.609, de 2017. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição em epígrafe obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir o portador de transtorno autista no rol alencado como atendimento prioritário, bem como colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. A proposição em análise obriga a inserção do símbolo mundial da conscientização sobre as pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA, nas placas de atendimento prioritário de estabelecimentos públicos e privados, incluindo supermercados, bancos, farmácias, bares, lojas em geral e similares. Institui o atendimento prioritário das pessoas com transtorno do espectro do autismo nesses estabelecimentos. A pessoa com transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei Federal nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. E, por essa razão, o atendimento prioritário e a inserção do símbolo nas placas de atendimento prioritários em relação a essas pessoas são direitos que devem ser resguardados, assim como estabelecido expressamente nas normas vigentes destinadas à defesa da pessoa com deficiência. A inserção do símbolo mundial da conscientização sobre as pessoas com transtorno do espectro do autismo nas placas de atendimento prioritário de estabelecimentos públicos e privados e a fixação do atendimento prioritário das pessoas com transtorno nesses estabelecimentos é a forma importante de fortalecer o direito dessas pessoas que já estão incluídas no grupo das pessoas com deficiência. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.609, de 2017. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão. Encerra-se perfeitamente com a palavra. V. Exª. Eu fiquei com uma dúvida apenas quanto à possibilidade de instituição de pena por decreto, que está prevista no parágrafo 2º do artigo 1º, que determina que o não cumprimento da presente lei acarretará em sanção a ser regulamentada pelo Poder Executivo Estadual, mas sem fixar quaisquer parâmetros. Então, aqui, estaria sendo concedida uma total liberdade para que o Executivo possa fixar penas para condutas que a lei determina. No meu entendimento, isso violaria o disposto no artigo 5º, inciso 39, da Constituição, que determina que não haverá pena sem lei anterior que a defina. Eu entendo que é muito comum a gente poder dar liberdade ao Executivo de trabalhar dentro de uma margem, uma janela das penas, para que ele possa fixar o ponto exato delas. Mas aqui, esse cheque em branco, para que a pena seja integralmente instituída, livremente pelo Executivo, me parece inconstitucional. Eu gostaria de um pouco mais de prazo para analisar a questão, se possível, pedir vista do parecer para poder aprofundar nesse tema. É regimental. Para discutir isso. Com a palavra, relatora, perdão. A gente teve realmente um pouco de pressa em analisar esse projeto, porque nós estamos exatamente no período em que o autismo está sendo o destaque, é o período em que se trata desse assunto. Então, eu só te solicito, Guilherme, que qualquer alteração, qualquer coisa, a gente pode estar fazendo no parecer, mas que você pudesse ver isso com uma certa urgência, para a gente não perder esse período. Eu até sugiro que a gente já coloque na pauta da extraordinária que a gente tem. É realmente só para aprofundar nesse ponto, de instituição de pena, livremente por decreto, sem que o legislativo fixe antes quais seriam os limites, ou pelo menos a janela dentro da qual o executivo poderia trabalhar. Mas eu acho que a gente já pode até pautar para a extraordinária que a gente tem marcada para hoje mesmo. A princípio... Boa manhã. Ainda não agendou. Ainda não? Não. Mas, assim, não demandará muito tempo, acho que a gente já pode trazer isso para a próxima reunião marcada, seja na próxima semana, seja ainda essa semana. É realmente só para poder trabalhar esse ponto. Obrigada. Perfeitamente. Concedido e vista a vossa excelência. Vamos chamar o próximo projeto, sendo de nossa autoria, a nossa relatoria, a autoria do deputado Bosco, projeto 5.320, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Caraval, o imóvel que especifica. Sou relator da matéria. Esse aqui é meu? Desculpa, Zé, achei que fosse eu aqui. Estou apresentando o requerimento também que seja encaminhado à Secretaria de Governo para que informe efetiva a situação e autorização para a transferência do domínio peiteada. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo projeto, 5.385, de autoria do deputado Fábio Avelar, autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Itaí e Itapecerica, o imóvel que especifica. Estou também encaminhando à Secretaria de Estado de Governo, requerimento, para que manifeste realmente a situação do imóvel e se há óbice para a alienação peiteada. Vamos colocar em votação o requerimento. As senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos chamar... Não, esse aqui. Passamos, então, à presidência, ao deputado Zé Reis, em decorrência do próximo projeto ser de nossa autoria. Projeto de Lei nº 5.444, de 2018. Concede novo prazo para o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 21.087, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a adorar imóvel ao município de Jacutinga. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora, deputada Celise Laviola. Consulto a senhora relatora se está apta a emitir seu parecer. Eu vou apresentar um requerimento, presidente, para que seja encaminhado à Secretaria de Estado e de Governo para que manifeste sobre a concessão pretendida. Coloco em votação o requerimento ou apresentado pela relatora. Os deputados que concordam com o mesmo permanecem com isso como estão. Aprovado. Devolvo à presidência o senhor Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Vamos chamar o próximo projeto 5.448, de autoria do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia no município de Ponte Nova, sendo a relatora a deputada Celise Laviola. Com a palavra, V. Exª. Também estou encaminhando o requerimento, presidente, que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para esclarecer se o trecho é de propriedade do Estado e se posicione a respeito da matéria. Perfeitamente. Vamos colocar em votação. Sras. e deputados, Srs. e deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Projeto 5.493, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia no município de Caparaó, autoria do deputado Tito Torres. Sou relator da matéria. Estou também encaminhando à Secretaria de Governo para se manifestar quanto à alienação pretendida. Em votação, requerimento. Os senhores e os deputados que estão de acordo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 429, primeiro turno, e que altera a lei 21.737, 5 de março de 2015, de autoria do deputado Gustavo Aladares. Sou relator da matéria. Estou em condições a emitir o parecer e faço da forma seguinte. O projeto em análise pretende alterar a lei 21.737, de 5 de agosto de 2015, que dispõe sobre a comercialização e consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol localizados no Estado e da outras previdências. Inicialmente, deve-se destacar que a matéria tramitou na legislatura passada. Trata-se do projeto de lei nº 3.218. Como não houve alteração no programa jurídico que justifique a análise da matéria, sob uma ética diversa, passamos a reproduzir fundamentação jurídica de parecer desta comissão, aprovando naquela oportunidade. Assim sendo, além de excluir a restrição espacial, a proposição exame também elimina da legislação vigente a eliminação temporal, retira do gestor do estádio o árbitro de sobres locais nos quais o consumo e o comércio de bebidas seriam permitidos, e também extingue sanções decorrentes do descumprimento da legislação. Assim sendo, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 429. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 470, primeiro turno, que autoriza o departamento DR a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia M0705, de autoria do deputado Bosco. Passamos a palavra ao relator da matéria, deputado Zé Reis. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 470, de 2019, da autoria do deputado Bosco, que autoriza o DR a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia MG 0705. Requeba a vossa excelência nos termos do regimento interno, artigo 301, que seja oficiado à Secretaria de Estado para que informe-se algum óbvio se há transferência do domínio hora pleiteada e, da mesma forma, à prefeitura do município de Araxá para que se posicione sobre a doação hora pretendida. Por ora, é isso o parecer, senhor presidente. Muito bem. Vamos colocar em votação o requerimento a senhoras e senhores deputados que estão de acordo. permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de 503 de autoria do deputado Cássio Soares, que autoriza o poder a doar ao município de Cássio o imóvel que especifica. Estou também apresentando o requerimento para a Secretaria do Governo manifestar quanto à transferência do domínio. Esse é o requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 514. O deputado João Magalhães autoriza o poder executivo a doar ao município de Manhuacu o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou baixando a diligência para que a Secretaria de Estado de Governo informe a essa assembleia se está de acordo e se existe óbvio quanto à transferência do imóvel. Próximo projeto, sendo de nossa autoria, transferimos à presidência o deputado José Reis. Projeto de lei número 522 de 2019, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica. O autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva e o relator, deputado José Reis. Na condição, já por hora, sinto-me perfeitamente em condições de apresentar o meu parecer que, por hora, apresentarei o requerimento do aludido projeto já citado, que é a fim de oficiar à Secretaria de Estado de Governo que informe se há algum óbvio na transferência do domínio ouro pleiteada. Da mesma forma, senhor presidente, que seja oficiado à Prefeitura de Albertina para que se posicione sobre a doação hora pretendida. Por hora, devolvo a presidência ao senhor presidente dessa... Coloco em votação o requerimento hora apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor presidente Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Projeto de lei 548 de autoria do deputado Braulio Grais, que autoriza o poder a doar ao município de Santa Rita e de Bitipoca o imóvel que especifica. Estamos também apresentando o requerimento, baixando a Secretaria de Governo para que manifeste quanto à transferência do domínio pleiteada. Em votação, o requerimento. As senhoras e os senhores deputados estão de acordo pelo menos como se encontram. Aprovado. O Charles já está aí. Vamos chamar agora, em decorrência da inversão, agora vamos voltar ao primeiro projeto já com a inversão feita. Projeto de lei 34771, que dispõe sobre a proibição e definição de prazo de marcação de consultas de autoria do deputado Douglas Melo, relator, deputado Bruno Engel. Consulto, vossa excelência, estabilitado e mentiu o parecer. Estou habilitado, presidente. Procedo à leitura do relatório. Perfeitamente. Obrigado. De autoria do deputado Douglas Melo, o projeto de lei número 3471, de 2016, dispõe sobre a proibição na definição do prazo de marcação de consultas, exames e outros procedimentos de discriminação ou diferenciação entre o paciente coberto por plano ou seguro privado de assistência à saúde e o paciente custeado por recursos próprios. Fundamentação. Verifica-se que o conteúdo do projeto não se refere à relação entre o plano de saúde e o paciente, ou seja, não se trata da relação de consumo que se estabelece entre os planos de saúde suplementares e os consumidores que aderem a esses planos. A proposição, na verdade, proíbe uma determinada conduta do médico que, conforme disposto a seguir, já está devidamente regulamentada. A conduta desses profissionais está formulada no Código de Ética Médica aprovado pela resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1931, de 2009, que dispõe, no capítulo 1, Princípios Fundamentais, o seguinte. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Segundo esse princípio, o profissional deveria atender da mesma forma os pacientes de plano de saúde e os particulares, inclusive no que se refere ao tempo de espera para a marcação de consultas. Além disso, o artigo 23 do mesmo Código, no capítulo que se refere à responsabilidade profissional, dispõe que é vedado tratar o ser humano sem civilidade consideração de respeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Já o artigo 58 veda ao médico o exercício mercantilista da medicina que poderia ser observado no caso de um profissional dar preferência aos atendimentos particulares. Ressalte-se que esse foi o entendimento do Conselho Federal de Medicina no parecer 7 de 2000 que considera eticamente reprovável a atitude do médico de diferenciar pacientes dificultando, muitas vezes, fraudulentamente o acesso ao consultório com simulação de agendas cheias na busca de transformar o doente do convênio em doente particular. Apesar de meritório, entretanto, um projeto de lei em questão ao dispor sobre a regulamentação da conduta médica viola a Constituição Federal que define no artigo 22 competência exclusiva à União para legislar sob condições para o exercício de profissões. Uma lei estadual não pode, portanto, usurpar essa competência legislativa própria da União. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 3.471 de 2016. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto 3.640 do deputado Arles Santiago. Dispõe sobre a realização de perícia médica. Relator, deputado Charles Santos. Consulto, Vossa Excelência, estabilitar, emitir o parecer. Sim, presidente. Em relação ao projeto 3.640, eu gostaria de solicitar a baixa de dirigência para a Secretaria de Saúde. Perfeitamente. Proceda-se, inclusive, o requerimento e vamos aprovar o requerimento, baixando em diligência a Secretaria de Saúde para conhecimento da matéria. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 4.185 de autoria do deputado Gustavo Santana. Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica relator, deputado Charles Santos. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Gustavo Santana, a proposição em epígrafe dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifica e da outras providências. cumpre ressaltar que esta comissão já se manifestou pela inviabilidade jurídica de projetos de leis semelhantes. Um bem municipal só pode ser transferido para o domínio do Estado por meio dos instrumentos jurídicos específicos pelos quais se opera a transferência da titularidade sobre uma propriedade, como é o caso da desapropriação ou da aquisição. Em síntese, o DRMG prescinde de autorização legislativa prévia para assumir o controle e a manutenção de estradas municipais, pois está condicionada a celebração de acordos ou ajustes entre as entidades interessadas, normalmente por meio de convênio. A lei estadual não pode autorizar o Executivo a apoderar-se de bem público municipal sob a pena de violar a autonomia política administrativa e financeira do município consagrada na Constituição Federal. Então, concluímos em face do exposto pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuricidade do Projeto de Lei 4.185 de 2017. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão. Em votação, o parecer a senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Vamos chamar agora o Projeto de Autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior 4.378 que altera o artigo a lei número 18.373 e da outras providências. Relator, deputado Charles Santos com a palavra. De Autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior Projeto de Lei 4.378 de 2017 altera a lei 18.373 de 2019 e da outras providências. A proposição estabelece diretrizes para a política de assistência às pessoas com epilepsia. Ela busca, com efeito, descrever algumas ações administrativas concretas que devem ser realizadas para fins de promoção da política. Não obstante o seu mérito, o projeto dispõe sobre um programa de governo de natureza administrativa e traz em seu bojo disposições inconstitucionais. Assim, entendemos que o projeto em análise invade seara reservada ao Poder Executivo, não podendo prosperar nesta Casa. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 4.378 de 2017. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. As senhoras e senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. chamaremos agora o projeto 4.513, dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no Estado de Minas Gerais e da outras providências de autoria do deputado Noraldino Júnior e relatoria do deputado Bruno Enger. Consulto, V. Exª. está pronto para emitir o parecer. Me encontro apto a emitir o parecer. Na verdade, o que a gente vai propor aqui é um requerimento. Acho o projeto muito bacana, muito importante, parabenizo o deputado Noraldino pela proposição, mas a gente está propondo aqui um requerimento ao Poder Executivo para ter certeza da necessidade e da viabilidade do projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 4.513, de 2017, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que tem como finalidade dispor sobre o cadastro estadual de pedófilos no estado de Minas Gerais e da outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Defesa Social para que informe essa casa se já existe cadastro estadual com os dados de pessoas condenadas pela prática de crimes contra a dignidade sexual e, em caso positivo, quem tem acesso a esses dados e para qual fim e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que informe-se a criação do cadastro estadual de pedófilos nos moldes da proposição tem impacto financeiro no orçamento estadual. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. As senhoras e os senhores parlamentares que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora... Chamaremos agora o projeto 5396 de autoria do deputado Sargento Rodrigues que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Pública. Relator, deputado Bruno Enguer com a palavra para emitir o seu parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues o projeto de lei número 5396 de 2018 autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Segurança Pública FESP e dar outras providências. A proposição interna tem por objetivo autorizar que o Poder Executivo crie o Fundo Estadual de Segurança Pública FESP com os seguintes objetivos. A adequação, a modernização e a aquisição de novos equipamentos de uso constante dos órgãos públicos estaduais envolvidos em atividades de segurança pública a formação e a capacitação profissional dos agentes e técnicos de segurança pública a informatização dos arquivos e dados da área de segurança pública. Segundo o autor em sua justificação a situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante preocupante no momento atual. Estudos realizados pela Polícia Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições para que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são atribuídas. A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um fundo com a definição de receitas a ele vinculadas parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos os canais estáveis de financiamento. Cabe mencionar que o conteúdo em análise fora veiculado em legislaturas anteriores. Quando a proposição tramitou sobre o número 997-2000, o projeto recebeu o parecer dessa comissão pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vale transcrever o seguinte trecho do parecer então exarado. O projeto de lei em análise cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, FESP, o qual será destinado a financiar ações e projetos que visem a adequação, a modernização e a aquisição de novos equipamentos de uso constante para órgãos públicos, estaduais e municipais envolvidos em atividades de segurança pública, especialmente para a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, vem ao encontro do disposto no artigo 2º, inciso 5º, da Constituição Mineira, que determina ser objetivo prioritário do Estado a criação de condições para segurança e ordem públicas. A iniciativa parlamentar da mesma matéria é pertinente, tendo em visto o disposto no artigo 70, parágrafo 2º, da Constituição do Estado. Posteriormente, quando a matéria tramitou sobre o número 823 de 2003, o projeto de lei foi detidamente examinado na Comissão de Segurança Pública, que apresentou o substitutivo número 1, com conteúdo análogo ao da proposição hora em exame. Entendemos por bem, portanto, manter o teor da proposição apresentada, que poderá ser ainda aprimorada pelas comissões de mérito competentes. Nota-se que a proposta é de cunho autorizativo e a efetiva criação do fundo só virá a ser implementada pelo Poder Executivo quando atendidos todos os pressupostos previstos na mencionada lei complementar. Assim, a estimativa do impacto orçamentário financeiro da medida deverá ser analisada oportunamente a fim de se criar tal importante instrumento em prol da segurança pública do mineiro. finalmente entendemos por bem acatar algumas sugestões de alteração de dispositivos legais apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha a fim de aprimorar o projeto. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.396 de 2018 na forma do substitutivo número 1. muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer na verdade ele está bem para se ele pelo substituto O que é que é o substitutivo presidente? Vossa excelência vai ler o substituto como já manifestou já pela aprovação é porque é um substituto extenso finalmente se os senhores preferirem não há necessidade já manifestou muito obrigado vossa excelência pela juridicidade em discussão o parecer essa presidência eu gostaria também de informar que foram apresentadas as propostas pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha 1, 2, 3, 4, 5, 6 todas já estão incorporadas conforme o próprio relator acabou de manifestar pois tanto assim não serão submetidas a votação então vamos colocar assim o projeto em votação as senhoras e os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei número 18 de autoria do deputado João Leite acrescenta o inciso 14 no artigo 2 da lei 16 279 relator deputado Charles Santos com a palavra vossa excelência de autoria do deputado João Leite o projeto de lei número 18 de 2019 acrescenta o inciso 24 ao artigo 2 da lei número 16 de 279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado o projeto de lei visa acrescentar aos direitos do usuário dos serviços públicos de saúde do estado o direito a receber os originais ou cópias dos exames complementares de diagnósticos aos quais tiver sido submetido destaca-se que apenas para aprimoramento apresentamos a proposta de emenda número 1 ao final do parecer a fim de incluir no direito instituído a possibilidade dos documentos referentes aos exames diagnósticos serem encaminhados ao paciente por meio físico e eletrônico o objetivo é possibilitar o paciente o acesso aos seus exames também por meio eletrônico como bem disse vossa excelência acatamos a emenda do nobre deputado do Guilherme da Cunha o projeto em análise está em harmonia tanto com a constituição federal quanto com a mencionada lei orgânica de saúde por isso não vislumbramos óbvices de natureza jurídico constitucional a tramitação da matéria nesta casa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 18 de 2019 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 acrescenta-se ao final do inciso 24 incorporado ao artigo segundo da lei número 16 de 279 de 20 de julho de 2006 por esta proposição a expressão seja por meio físico ou eletrônico tais como online ou mídia digital muito obrigado vossa excelência em discussão o parecer a presidência informa também decorrência da emenda apresentada pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha já está atendida em parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer a senhora deputada e os senhores deputados que estão de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 135 de autoria o deputado Noraldino Júnior dispõe sobre a vacinação gratuita contra a desmaniose visceral no estado relator o deputado Charles Santos com a palavra vossa excelência senhor presidente parabenizamos a nobre iniciativa do deputado Noraldino Júnior no entanto trazemos o seguinte parecer de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a vacinação gratuita contra a desmaniose visceral no estado a proposição e análise determina a vacinação gratuita de cães e gatos contra a desmaniose visceral no estado o controle de zoonose deve ser realizado pelos órgãos responsáveis pela vigilância epidemiológica vinculados ao sistema único de saúde SUS nos termos do inciso segundo do artigo 200 da constituição federal não cabe ao legislador estadual estabelecer obrigações ou criar programas para os agentes estaduais de saúde a proposta em análise invade portanto não apenas campos reservados a outras esferas de competência da federação nacional mas também áreas de atuação atribuídas exclusivamente ao poder executivo ofendendo o princípio de autonomia política das unidades federativas sendo assim em face dos argumentos expendidos concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 135 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão parecer encerra essa discussão em votação a senhora deputada os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de lei 156 do deputado Noraldino júnior institui sistema estadual de coleta móvel de sangue relator deputado Charles santos com a palavra para emitir o parecer mais uma vez aqui senhor presidente parabenizando a nobre iniciativa do deputado Noraldino júnior projeto em análise institui o sistema estadual de coleta móvel de sangue a proposição visa instituir um sistema estadual para coleta móvel de sangue não obstante o seu mérito o projeto dispõe sobre um programa de governo de natureza administrativa e traz em seu bojo disposições inconstitucionais assim se a medida tem natureza administrativa ela se enquadra no campo de atribuições do poder executivo além disso é importante destacar que para instituição do sistema estadual móvel de sangue é indispensável a compra de veículos especialmente adaptados para essa finalidade o que implicaria investimentos ou despesas para o estado que devem estar previamente inseridos no respectivo orçamento assim entendemos que o projeto em análise invade-se a área reservada ao poder executivo e fere a lei de responsabilidade fiscal não podendo prosperar nessa casa em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 156 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer senhora deputada e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer vamos chamar o projeto o projeto 521 passa a presidência ao deputado José Reis por ser autor da matéria o projeto de lei número 521 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Charles Santos consulto o senhor deputado relator que se se encontra a atual parecer sim presidente solicito que o projeto de lei 521 de 2019 seja baixado em diligência é regimental coloco em discussão o requerimento ora apresentado pelo relator Charles Santos e coloco em discussão não havendo não havendo nenhuma manifestação em votação os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao senhor deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto de lei 575 da de autoria deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a doar o município de Sarzedo o imóvel que especifica relator deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente que o projeto também 535 de 2019 seja baixado em diligência e encaminhado a secretaria de estado de governo para que se informe se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteado muito obrigado vossa excelência em votação requerimento a senhora deputada e os senhores deputados com a prova permaneça como se encontra eu aprovado discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário passamos a presidência do deputado Zé Reis para leitura de requerimento excelentíssimo senhor presidente o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos de regimento interno que sejam apreciados do primeiro ao 32º lugares na ordem do dia as seguintes proposições respectivamente 1735 2015 5.332 5.447 2008 2.18 5.49 5.67 2.019 3.814 2.016 5.107 5.375 5.412 5.413 5.479 5.505 de 2018 4.517 5.323 5.326 5.349 5.486 de 2018 5.319 5.319 5.319 5.363 5.410 5.449 5.458 5.458 5.466 5.469 5.469 5.504 de 2018 461 463 de 2019 5.480 5.507 5.506 de 2018 5.371 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 Coloco em votação o requerimento o ora apresentado Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão Aprovado Devolvo a presidência ao senhor Dalmo Ribeiro Muito obrigado a vossa excelência Vamos chamar agora o projeto de lei 1735 de autoria do deputado Thiago Cota que declara a justiça de pública a fundação dos associados da cooperativa de economia de crédito sendo a relatora deputada Celise Laviola e considerando que vossa excelência tem também sob sua responsabilidade vários projetos e pareceres eu faculto a vossa excelência que poderá fazer um seguindo o outro com a palavra vossa excelência Obrigada presidente Aparecer para turno único do projeto de lei 1735 de 2015 De autoria do deputado Thiago Cota o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a fundação dos associados da cooperativa de economia e crédito mútuo dos empregados de móveis de móveis limitados Funacop concede no município de Ouro Preto A matéria foi publicada no diário do legislativo de 25 de 5 de 2015 distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e do trabalho da Previdência e da Assistência Social Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídicos, constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 3, a linha A do regimento interno O projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública a fundação dos associados da cooperativa de economia e crédito mútuo dos empregados da Novelles limitada Funacop concede no município de Ouro Preto os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da lei 972 de 1998 Pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções Nota-se que no Estatuto Constitutivo da instituição o artigo 29 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores benfeitores ou equivalentes e o artigo 32 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à Fundação Projeto Sorria ou na falta desta entidade congênere com registro no Conselho Nacional de Assistência Social Embora não haja óbvio se a tramitação da proposição exame apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 que altera a redação do artigo 1 com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no artigo 1º de seu estatuto Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1735 com a emenda número 1 a seguir redigida Desse ao artigo 1º a seguinte redação Artigo 1º fica declarada de utilidade pública a fundação dos associados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Nóvelis do Brasil Limitada Funacop com sede no município de Ouro Preto Esse é o nosso parecido Muito obrigado Vossa Excelência Em discussão o parecer Encerra essa discussão Em votação o parecer Os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram Também de relatoria do deputado Celise Laviola o projeto 5.372 de cara de utilidade pública Associação Galpão Cultural Sinha Olímpia de autoria do deputado Tiago Cota Com a palavra Vossa Excelência Nós estamos apresentando o requerimento presidente para que a entidade comprove sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1º do artigo 1º da lei 2.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública Muito obrigado Vossa Excelência Em votação o requerimento proposto pela relatora Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram aprovado também sobre a relatoria do deputado Celise Laviola o projeto 5.444 7 de autoria do deputado Roberto Andrade que declara de utilidade pública a guarda mirim de Jequeri com a palavra Vossa Excelência Nós também estamos apresentando um requerimento para que o autor da proposição encaminhe solicitação ao presidente da entidade a comprovação da sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto do inciso primeiro do artigo primeiro da lei 2.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública Muito obrigado Em votação o requerimento proposto pela relatora Os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontra aprovado também sobre a relatoria do deputado Celise Laviola o projeto de autoria do deputado Braulio Brás 549 que dá a denominação rodovia LMG 615 no município de Antônio Prado de Minas Com a palavra V. Exª Nós também apresentamos um requerimento presidente para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo nos termos do artigo 301 do Regimento Interno a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida e informe se existe nos municípios porque passa a rodovia outro próprio estadual com a mesma denominação pretendida Muito obrigado em votação requerimento senhores deputados que estão de acordo permanece como se encontra aprovado também relatoria do deputado Celise Laviola o projeto de autoria do deputado Fábio Avelar 567 declara o direito de cidade pública associação pequeninos do saber com a palavra vossa excelência Nós também estamos apresentando um requerimento presidente nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a modificação em seu estatuto constitutivo do artigo 18 parágrafo 2 a fim de vedar expressamente sem exceção a remuneração dos dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública Muito obrigado Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora Os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento Chamamos agora o projeto 3.814 de autoria do deputado Cristiano Silveira declarado de utilidade pública Associação dos Moradores Amigos Couto de Magalhães de Minas Relator deputado Zé Reis com a palavra Senhor presidente o nosso parecer ao projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira Projeto de Lei nº 3.814 de 2016 que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores Amigos de Couto de Magalhães de Minas com sede no município de Couto de Magalhães de Minas Pelo exame da documentação que institui o processo constata-se que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que o estatuto constitutivo no artigo artigo 38 prevê que de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à instituição congênero e o artigo 41 veda a remuneração dos seus diretores conselheiros e associados portanto concluímos pela judicialidade e a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.814 de 2016 a forma ora apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhoras deputadas e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer chamamos agora também de autoria relatoria do deputado Zé Reis o projeto 5.107 de autoria do deputado Leonil de Bolsas declara de utilidade pública associação dos trabalhadores rurais com a palavra vossa excelência na condição de relator do projeto de lei nº 5.107 de 2018 senhor presidente de autoria do deputado Leonil de Bolsas que tem por finalidade declarado de utilidade pública a associação dos trabalhadores rurais da localidade de bom sucesso e pindaibas com sede no município de abadia dos dourados requer vossa excelência nos termos exigimento interno que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicita solicite do presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica muito obrigado vossa excelência em votação requerimentos senhoras senhores deputados que estão de acordo permaneçam quando se encontram aprovado temos o projeto 5.375 de autoria do deputado Duarte Bechir declara de utilidade pública associação comunitária do município de Medina sendo o relator deputado Zé Reis com a palavra a autoria do projeto do deputado Eduardo Bechir senhor presidente é o projeto de lei número 5.375 de 2018 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação comunitária bom samaritano com sede no município de Medina pelo exame da documentação que instrui o processo ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona mais de um ano e a sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas neste sentido a constituição no seu dispositivo o artigo 28 veda a remuneração dos seus diretores dos seus conselheiros instituidores e associados da mesma forma o artigo 32 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênero dessa forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.575 2018 que ora apresenta senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer encerra-se a discussão a senhora deputada os senhores deputados estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado sendo o próximo projeto de nossa autoria 5.412 passamos a direção dos trabalhos ao ilustre vice-presidente Zé Reis como também relator da matéria muito obrigado deputado Dalmo o projeto de lei número 5.412 2018 que declara de utilidade pública associação comercial industrial de turismo de serviços e agronegócios de Paraguaçu a CIAP com sede no município de Paraguaçu de autoria do excelentíssimo magnífico deputado Dalmo Ribeiro Silva nesse momento como relator passo aqui a emitir o meu parecer autoria do deputado Dalmo Ribeiro ao projeto de lei 5.412 2018 que tem por finalidade declara de utilidade pública associação comercial industrial de turismo serviços e agronegócios de Paraguaçu com sede no município de Paraguaçu pelo exame da documentação ora instruída o processo ficou comprovada que a entidade é dotada de personalidade jurídica há mais de um ano funciona e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de sua função no estatuto constitutivo no artigo 81 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade legalmente constituída de objetivo cultural educacional ou assistencial e o artigo 83 veda a remuneração dos seus dirigentes dessa forma concluímos pela juridicidade a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.412 de 2018 ora apresentado portanto coloca em apreciação dos demais pares a discussão do parecer ora apresentado como não houve nenhuma manifestação parecer apresentado aprovado por unanimidade devolvo a presidência ao senhor presidente entretanto como o próximo projeto de lei número 5.413 é da autoria do deputado do Dalmo sinto-me confortável e na oportunidade de emitir o parecer ora apresentado que declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de Paraguaçu CDL com sede ao município de Paraguaçu de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva nessa oportunidade também apresento o meu relatório já que sou relator desse mesmo projeto deputado projeto de lei número 5.413 de 2018 da autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva que tem por finalidade declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas de Paraguaçu CDL com sede no município de Paraguaçu os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciadas no artigo 1º da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se no inteiro atendimento as exigências mencionadas no referido dispositivo nota-se que também no estatuto constitutivo das instituições o artigo 20 parágrafo único e artigo 72 vedam a remuneração dos seus diretores administradores e associados no caso da dissolução o patrimônio remanescente será destinado à instituição municipal e estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes conforme determina o artigo 61 do código civil assim não há óbices na tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 e ao final deste parecer convistas a adequar a redação do artigo 1º da proposição ao consubstanciado ao artigo 1º do seu estatuto constitutivo por fim concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.413 de 2018 com a emenda número 1 da mesma forma já apresentada coloco o parecer ora em discussão aos pares como não havendo nenhuma manifestação aprovado por unanimidade devolvo ao senhor presidente Dalmo Ribeiro a presidência da CCJ muito obrigado vossa excelência vamos chamar ao projeto 5.479 de autoria do deputado Bosco declara de utilidade pública associação dos congados de nossa senhora do Rosário com sede no município de Ibiá relatoria do deputado Zé Reis passa a palavra a vossa excelência muito obrigado senhor presidente na qualidade de relatura ao projeto de lei 5.479 de 2018 de autoria do deputado Bosco que visa declarar de utilidade pública associação dos congados e Moçambique de nossa senhora do Rosário com sede no município de Ibiá requer vossa excelência nos termos do regimento interno que seja proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade as seguintes alterações do seu estatuto construtivo um a supressão no artigo 5º inciso 1 da expressão religiosa com o objetivo de descaracterizar a entidade como religiosa uma vez que o inciso 1 e o artigo 19 da constituição da república veda aliança entre o estado e entidades religiosas por se tratar de estado do laico 2 modificação do artigo 45 a fim de vedar sem exceção a remuneração dos seus dirigentes em decorrência do inciso 3 artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que essas alterações devem ser registradas em cartório por hora é o parecer que tem a apresentar seu presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhores deputados e senhoras deputadas estiveram de acordo permaneço como se encontra aprovado o requerimento o próximo projeto 5.505 da nossa querida deputada Celise Laviola que declara de utilidade pública a associação dos produtores rurais do Corre Grupado Ângelo com sede no município de Conselheiro Pena com a palavra o deputado Zé Reis para seu parecer muito obrigado senhor presidente o projeto de lei número 5.505 de 2018 da competente deputada Celise Laviola que tem a honra de aparteá-lo nessa comissão que tem por finalidade de declarar de utilidade pública a associação dos produtores rurais do Corre do Padre Ângelo Asprangelo com sede no município de Conselheiro Pena os requisitos que as associações e fundações construídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão no anunciado do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação hora acostada nos autos constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo nota-se também que no seu estatuto constitutivo o artigo 82 veda a remuneração dos seus dirigentes e o artigo 84 item 84.3 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à instituição qualificada como organização da sociedade civil de interesse público ou CIP de acordo com a lei federal 9.790 de 1999 portanto senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade da lei número 5.505 de 2018 por hora é o que temos a apresentar muito obrigado vossa excelência vamos colocar o parecer em discussão encerra-se a discussão a senhora deputada os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 457 de autoria o deputado Douglas Mello declara de utilidade pública e situação comunitária no município de Jequitibá com a palavra o relator deputado Zé Reis projeto de autoria do deputado Douglas Mello cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídicos constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 a linha A do regimento interno projeto de lei número 457 de 2019 que tem por finalidade declarada de utilidade pública associação comunitária de moradores de coqueiros e adjacência ASCOC com sede do município de Jequitibá os requisitos ora apresentados estão dentro em conformidade com o anunciado do artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 da mesma forma o estatuto em seu artigo 28 veda a remuneração dos seus dirigentes e o artigo 32 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade com gênero sem fins lucrativos inscrita no conselho municipal de assistência social dessa forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 457 de 2019 por ora é o que temos a apresentar senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão a senhora deputada os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 5.323 de autoria do deputado Elismar Prado declara de utilidade pública associação beneficente lírio dos vales no município de Betim relatoria do deputado Bruno Enger a quem passamos a palavra presidente vou apresentar um requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção e justiça o deputado que ele subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 5.323 de 2018 de autoria do deputado Elismar Prado que visa declarar de utilidade pública associação beneficente lírio dos vales com sede no município de Betim requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo das expressões que caracterizam a entidade como igreja especialmente nos artigos 5º e 32 uma vez que o inciso 1º do artigo 19 da constituição da república veda aliança entre o estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e instituições privadas sem fins lucrativos esclarecemos que essas alterações devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado o requerimento projeto de lei 5.326 de autoria do deputado Douglas Melo declara de utilidade pública associação dos municípios de micro região alto do rio das velhas com a palavra o relator deputado Bruno Engel para sua manifestação presidente apresentar novamente o requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que ele subscreve na qualidade relator do projeto de lei número 5.326 de 2018 de autoria do deputado Douglas Melo que visa declarar atividade pública associação dos municípios da micro região do alto do rio das velhas a amave concede no município de sete lagoas requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente de identidade as seguintes alterações em seu estatuto constitutivo 1. no parágrafo 1º do artigo 26 a vedação expressa sem qualquer exceção a remuneração do secretário executivo que segundo os artigos 27 e 28 desse documento desempenha funções de gestão em decorrência do que estabelece o inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública 2. no artigo 45 a indicação no caso de dissolução da entidade de destinação do patrimônio remanescente a entidades de fins não econômicos conforme determina o artigo 61 do código civil ressaltamos que essas alterações devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento senhoras deputadas senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado o requerimento projeto 5.349 deputado Tiago Cota declara de utilidade pública associação comunitária de Cornélio Alves no município de Raul Soares relator deputado Bruno Enguer novamente requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que ele subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 5.349 de 2018 de autoria do deputado Tiago Cota que visa declarar de utilidade pública associação comunitária Cornélio Alves com sede no município de Raul Soares requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado de funcionamento declarando a idoneidade de seus diretores em atendimento ao disposto no inciso 4º do artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre declaração de utilidade pública muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto de lei 5.486 do deputado Douglas Melo declara de utilidade público conselho comunitário de São Sebastião de Lontra no município de Sete Lagoas relator deputado Bruno Enger com a palavra procedo a leitura do relatório de autoria do deputado Douglas Melo proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública o conselho comunitário de São Sebastião de Lontra concede no município de Sete Lagoas os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.486 de 2018 na forma apresentada pois não muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o parecer senhores deputados e deputadas que estão de acordo permaneça como se encontra aprovado vamos chamar o projeto 539 de autoria do deputado cristiano silveira declara de utilidade pública se ação programa de inclusão profissional relator deputado do Bruno Engel com a palavra apresentar o requerimento presidente excelentíssimo senhor presidente da comissão de construção de justiça o deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 539 2019 de autoria do deputado cristiano silveira que visa declarar de utilidade pública associação programa de inclusão profissional APIP com sede no município de Patinga requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que em atenção estabelecida no inciso 3º do artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre declaração de utilidade pública solicite ao presidente da entidade a modificação do artigo 46 de seu estatuto constitutivo a fim de estender a vedação de remuneração ao coordenador administrativo que de acordo com as competências enumeradas no artigo 35 exerce atividades típicas de gestão inclusive substituindo e representando o presidente em toda e qualquer situação com suas respectivas atribuições consoante estabelecido no parágrafo único do mesmo dispositivo estatutário esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório muito obrigado vossa excelência em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e senhores deputados estão de acordo permaneça como se encontram aprovado projeto 5.363 de autoria do deputado Duarte Bechir declaro de utilidade pública associação de produtores de leite balde cheio no município de Santos Dumont sou relator da matéria estou baixando em diligência para que se cumpra efetivamente as disposições contidas no inciso 1º da lei 12.297 sobre a declaração de utilidade pública vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 5.410 de autoria do deputado Leonidio Bolsas declara de utilidade pública o instituto rumo certo com sede no município de Belo Horizonte estou também baixando em diligência para que o autor cumpra a supressão do artigo 8º do estatuto também a supressão do artigo 27 estatuto constitutivo que possibilita a remuneração de seus dirigentes e também que proceda a comprovação de sua personalidade jurídica no cartório de registro civil vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas e senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos colocar agora o projeto de lei 5.449 de autoria do deputado Noraldino Júnior que propõe que seja declarado de utilidade pública associação de amigos de animais de rua de Cambuquira com sede no município de Cambuquira analisando inclusive toda a documentação legal não vemos óbvio para declarar o pedido pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.449 vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer a senhora e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram vamos colocar agora o projeto de lei 5.458 de autoria do deputado João Vitor Xavier declara de utilidade pública associação LACRE do bem quando sede no município de Belo Horizonte estou também baixando em diligência para que o autor possa previdenciar a documentação constante do inciso terceiro do artigo primeiro que dispõe sobre a declaração de utilidade pública em votação requerimento o requerimento senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 5.466 deputado Luiz Humberto Carneiro dado a iluminação rodovia LMG 746 no município entre os municípios de Monte Carmelo estou baixando diligência para que seja manifestado o posicionamento do governo do estado bem como manifeste inclusive o autor quanto se existe uma denominação e outra rodovia a hora pretendida também solicitamos que seja solicitado providências do autor do projeto para esclarecimento em votação o requerimento temos agora o projeto 5.469 de autoria do deputado Leal Portela que declara de utilidade pública a associação social Bernas Johnson com sede no município de Varginha estou baixando diligência para que seja comprovado que sua personalidade em atendimento inciso primeiro do artigo 1 da lei 12.972 que seja feita a modificação do estatuto constitutivo do artigo 49 assim sendo após isso manifestaremos aos autos em votação requerimento senhoras deputadas senhores deputados que aprovam permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 5.404 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes declara de utilidade pública associação missão vida com sede no município de Guaxupé estou baixando diligência para que possa também ser encaminhado autor manifestando a documentação e comprovação de sua personalidade jurídica em exigência do artigo primeiro da lei 12.972 esclarecemos que a referida comprovação pode ser dada por meio de estatuto de entidade devidamente registrado ou declaração de cartório que procedeu ou registrou em votação o requerimento senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 461 do deputado Tadeu Martins Leite Leite declara de utilidade pública associação dos deficientes físicos de pedra de Maria da Cruz estou baixando o projeto em diligência para que o autor possa esclarecer quanto ao teor do artigo 12 do artigo 3º do artigo 1º do projeto que seja feita suas respectivas alterações no regimento interno para que possa ser inclusive esclarecido também quanto ao estatuto constitutivo bem como sua finalidade vamos colocar em votação requerimento senhora deputada e senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovado tem em em Temos agora o projeto de lei 463 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais da Zona da Mata, no município de Ubar. Estou apresentando o requerimento para que seja encaminhado o autor, para que possa nos encaminhar a apresentação de novo estatuto de funcionamento, uma vez que o signatário do documento não consta do rol de autoridades previsto no parágrafo primeiro da lei 12.972. Após a sua comprovação, estaremos aqui analisando quanto atendimento disposto primeiro da referida lei. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras e deputadas, eu venho de acordo e permaneço como se encontram. O projeto de lei 5.480 declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Itacoariu, de autoria do deputado Bosco e relator, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra. Senhor presidente, procedo à leitura do parecer para turno único do projeto de lei nº 5.480. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Itacoariu, com sede no município de Buritiz. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se um inteiro atendimento às exigências da lei nº 12.972, de 1998, pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas, pelo exercício de suas funções. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.480, de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.507, da querida deputada Silisa da Viola, que declara de utilidade pública, Associação Comunitária da Atalaia, de São Roque, com sede no município de Conselheiro Pena. Relator, deputado Guilherme da Cunha, para sua fala. Aparecer para turno único do projeto de lei nº 5.507, de 2018. De autoria da deputada Silisa da Viola, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Itatiai, de São Roque, com sede no município de Conselheiro Pena. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências da Lei nº 12.972, de 1998, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.507, de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer e encerra essa discussão. Senhora deputada, senhores deputados que estão de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado. O projeto de lei nº 5.506, também da deputada Silisa da Viola, declara de utilidade pública o Grupo Comunitário de Produtores Rurais de São Geraldo, no município de Conselheiro Pena. Com a palavra o deputado Charles Santos para a sua manifestação. Senhor presidente, de autoria da deputada Silisa da Viola, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Grupo Comunitário de Produtores Rurais de São Geraldo, com sede no município de Conselheiro Pena. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.506, de 2018, na forma apresentada. Muito obrigado. Vamos colocar em discussão o parecer e encerra-se a discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto 371, de autoria do professor Wendor Mesquita, declara de utilidade pública o Centro Nacional de Aprendizagem Profissional no município de Belo Horizonte. Na relatoria, o deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra. Senhor presidente, quero encaminhar requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno, para que seja proposição encaminhada ao autor, a fim de solicitar ao presidente da entidade, primeiro, a modificação do parágrafo único do artigo 22 de seu estatuto constitutivo, a fim de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes, em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Segundo, a apresentação de novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da lei supramencionada, pois o documento exibido contém a assinatura de vereador que não é mais presidente da Câmara. Muito bem, muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 523, de autoria, o deputado Tiago Cota, declara de utilidade pública o Lions Club de Mariana do Leão, no município de Mariana, relator e deputado Charles Santos, com a palavra. Também encaminhamos requerimento, senhor presidente, para que seja baixado em diligência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, para que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade, novo atestado, declarando que está em funcionamento há mais de um ano em atendimento ao disposto no inciso 2º do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Encerrada a nossa pauta, passamos agora a discussão e votação de proposições apresentadas. Temos aqui o requerimento de nossa autoria, passamos a presidência ao deputado, vice-presidente Zé Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que essa subscreve, requer a vossa excelência nos termos do regimento 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a relevância da promulgação da Carta Constitucional Mineira durante os 30 anos de sua vigência, para o processo de consolidação da democracia e para a formulação das políticas públicas de nosso Estado. Sala das Sessões, 3 de abril de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Coloco em votação o requerimento ora apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor presidente Dalmo. Muito obrigado. Eu gostaria muito de convidar vossas excelências também para assinar esse requerimento comigo. Eu pensei em fazer aqui uma reunião especial, deputado Guilherme, para comemorarmos os 30 anos da nossa Constituição. Mas eu fazendo uma reflexão, eu achei que nós poderíamos fazer aqui até uma reflexão maior da nossa comissão, trazer convidados para trazer, inclusive, suas experiências, o caso do nosso senador Anastasia, o nosso Mourão também, que participou como relator, as pessoas envolvidas, constitucionalistas, que possam trazer também algum aprimoramento nessa discussão. Então, nós vamos trabalhar com todos, faço muita questão, os ilustres deputados nos acompanham, e fazemos aí uma reunião dentro do seio de nossa própria Constituição e Justiça para debater e homenagear a nossa Constituição, que completa 30 anos. Então, fica aí o nosso convite, todos que assinam, o requerimento assinando todo, passar o requerimento para que possam assinar também comigo. Tudo bem. Então, desta forma, faço muita questão de contar com a presença e também sugestões. Vamos marcar qualquer horinha para a gente trabalhar nisso aí, para a gente apresentar informações, novas orientações, como vamos cuidar dessa audiência pública. Assim sendo, mais uma vez, quero agradecer a paciência dos senhores deputados, da senhora deputada, uma pauta sempre extensa, e agradecendo mais uma vez a nossa consultoria, a nossa assessoria, temos muitos projetos para também relatar. Então, fica assim o nosso agradecimento, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a lavatura dos trabalhos. Bom dia e obrigado.